Êxodo, capítulo 1 Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Nefitale, Gade e Acer. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José estava já no Egito. E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes, que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo, Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles, feitores para cabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão, e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda a sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se, igualmente, às parteiras dos hebreus, uma se chamava Cefra e a outra Fuá. E disse-lhes, Quando assistirdes as mulheres dos hebreus, e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus, e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-a chamar então e disse-lhes, Por que agistes assim, e deixastes viver os meninos? Por que, responderam elas ao faraó, as mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios, elas são vigorosas, e já dão à luz antes que chegue a parteira? Deus beneficiou as parteiras, o povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se. Porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo, todo menino que nascer, vós o atirareis ao nilo, deixareis, porém, viver todas as meninas. Obrigado por assistir, por favor, se inscreva no nosso canal, e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho